É a alma do povo que vive na periferia O tanque de bola, a varsa, a escola, swing, suor e magia O clima é de festa, é o muvuc que incendeia a cidade O amor é a camisa, a giz e a giz, vai ter futebol de verdade É bola rolando, sangue servindo, torcida que não foge a luta O corvo tem medo, ganhando e perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu sou o varziano, craque é o veterano O show é de graça e você também pode chegar devagar Mas não venha de sala, nosso papo é bola, nosso papo é bola Olá, varzianos da cidade de Guarulhos, sejam bem-vindos Olá você, olá você meu amigo, olá você minha amiga que está comigo Nesse momento aí com o celular na mão, curtindo o início do programa Tempo Extra A última edição de 2018, mas com muitas novidades do esporte da cidade de Guarulhos Eu, Ailton C9, estou fazendo o programa desde 14 de janeiro, o programa Tempo Extra Com muito carinho para vocês E vão me sentar e vamos aqui com as informações do esporte Temos hoje convidados aí, convidados top da cidade de Guarulhos E vocês vão comigo acompanhar o programa de hoje Vamos lá, vamos com as notícias Gente, hoje é o último programa de 2018 Teremos no bloco musical, ou no bloco esportivo O time do Osmanos O Osmanos foi campeão aí no São João com a narração da C9 TV Web Estivemos aí e mandamos aí as imagens para vocês Teremos também o nosso amigo Wellington França Campeão, capitão e campeão 2018 do Esporte Clube Corinthians Lá de Prudente, tá bom? Vamos aqui falando para vocês da várzea da nossa cidade E vamos falar também para vocês o seguinte Dia 22, próximo sábado, acontecerá no Cícero Miranda O jogo beneficiente do Manguaça A Cris aí pediu para dar essa informação para vocês Então dia 22, a partir das 9 horas da manhã No sábado, lá no Cícero Miranda do Lago dos Patos O jogo beneficiente do Manguaça, tá bom? Vamos lá O Esporte Clube Arsenal enfrentou o forte time da Água Branca E venceu por 1x0 no campo do Alemão O jogo aconteceu no último domingo Dia 16, às 11 horas da manhã Beleza? Quero agradecer também aqui A recepção do Toninho Cabelereiros do Parque Micaio Que deu um trato aqui na minha juba É muito legal e muito simpático O meu amigo Toninho aí que cortou meu cabelo Fez um milagre aqui Deu resultado E que falaram que eu estou bonitinho Bonitinho é um feinho aí, arrumadinho Vamos falar do campeonato municipal de futebol de Guarulhos Série Ouro Arte Bloco e São Geraldo Ficaram no empate em 1x1 E o Vasco da Vila Galvão O gigante da vila do meu amigo Val Venceu o Palmeirinha Por 2x0 Os amigos do Toninho Foi derrotado pelo corre-atrás Do Vale dos Machados Por 1x0 Vamos lá Sexta-feira, dia 14 Eu, Ailton Senove, estive aonde? No Pacaembu No estádio Paulo Machado de Carvalho Participando do jogo solidário Toque certo Quero agradecer ao narrador das quebradas Humberto Laurentino Do futebol das quebradas Lá De Mogi das Cruzes E ao Chá Que nos possibilitou o acesso Para a nossa participação do evento Obrigado a Milene Ao Amaral Ao Biro Biro Pelo carinho e simplicidade Na recepção Que estiveram comigo E com o Humberto Laurentino também Vamos lá Domingo, dia 16 Estive narrando Pela C9 TV Web As grandes finais Que teve, né? No São João Uma rodada dupla Onde o Vila Nova Do Inocope Sagrou-se campeão Da segunda Copa de Futebol Veteranos 35 35 anos Após vencer o Anitta Garibaldi Por 2x1 O Tom O centroavante de Guarulhos aí Deixou sua marca E foi ele E foi dele O gol do título Tá bom? Parabéns Vila Nova E também parabéns Ao Anitta Garibaldi Do Ponte Alta Que valorizou a vitória Do campeão Aí O Vila Nova Domingo Pela manhã Como sempre Acontece Lá no Quarto Centenário É o pessoal É o pessoal do Rachão Futebol Clube Que há Anos Se reúnem Na Arena Quarto Centenário Todos os finais de semana Às 7 horas da manhã E a bola véia rola Na Arena Só que neste domingo Os jogadores Se confraternizaram Com os familiares Em jogo comemorativo De final de ano Com o almoço Aí entre Os esportistas Né? O Flávio Que esteve lá É... Eu estive também lá E fui conferir Foi muito legal Foi muito bacana O esportista Flávio A recepção Foi muito legal Né? Parabéns aí Obrigado a todos Pela recepção calorosa Que fizeram Que estiveram comigo aí Vamos lá Dia 22 De dezembro Dia 22 próximo Em Caieiras Próximo sábado Eu Eu Narrador das quebradas Humberto Laurentino Narraremos aí A partida solidária Recebemos o convite Do Tite da Varza Neguinho Bongoli E do Marcos Assunção Ex-Santos E ex-Palmeiras E de lá Mandaremos imagens Via Facebook Pela C9TV Web Quero que vocês Acompanhem aí Esse grande jogo Tá bom? Vamos lá Em Suzano Em Suzano Mojato Futebol Clube Da Vila Ni Empatou Com a Rua 1 Também Né? O time da Rua 1 Também é o time De Guarulhos E nos pênaltis Deu Mojato 5 a 4 Mojato Venceu Sagrando-se campeão Na região de Suzano Né? O campeonato lá Entre Amigos Copa Entre Amigos Parabéns ao Thiago E a todos os envolvidos aí No evento Vamos falar do Cia Vamos falar de Handebol Tô indo rápido aí Porque temos muitas atrações Pra vocês O Handebol Cia Foi a São Roque Masculino e feminino Conquistaram o título De campeão E o masculino De tricampeonato Lá na cidade interiorana Representando a cidade de Guarulhos A equipe do Soberana Vem demonstrando sua força Em todas as modalidades Campo Foi campeão Na Copa Envelopados Aqui no São João Também narrado pela C9 TV Web E agora Em São Roque É pela terceira vez Campeão Lá os meninos Aí estão de parabéns Parabéns ao Valdir Parabéns a toda a comunidade Do Soberana Essa comunidade que eu Amo de paixão Tá bom? Tenho muitos amigos lá E amigas também Vamos lá Final Quero Ah vamos Final Final Quero agradecer a todos vocês Que me acompanharam Durante esse ano De 2018 Tanto no programa Tempo Extra Como Na C9 TV Web Que vocês tenham um Natal Aí com muita paz Muita alegria União familiar Na noite de Natal Que todos entendam O sentido do Natal Que é o nascimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Né? E aí que Na sua casa Reine bastante paz Prosperidade Feliz 2019 Pra todos vocês Em Suzano Copa dos Campeões 13 de Maio Conquistou o título É isso aí A partir do dia De 2019 Nós teremos aí Algumas alterações Nas narrações Copa 9 de Julho Uniex Bresser O Aliançados Futebol Clube É o campeão Da Copa 9 de Julho O jogo aconteceu Na Arena Lausanne Paulista Parabéns a todos Os envolvidos Carlinhos Brasa Que manda muito bem No esporte Na Zona Norte Em todas as quebradas O Carlinhos Brasa Tem mandado muito bem Com o time Do 9 de Julho Beleza? Muito sucesso Pra vocês aí Da Zona Norte Vamos falar agora Dos aniversariantes Os aniversariantes Ontem Quem fez o aniversário Ontem? Marcelo Canteiro Marcelo Canteiro Que é o apresentador Repórter Ex-jornalista Do Papo De Boteco Marcelo Canteiro Meus parabéns Que Deus ilumine Bastante a sua vida Que proporciona Em momentos de alegria Tanto na área esportiva Como na área profissional Familiar Tá bom? Que Deus abençoe você Anderson Fonseca O meu primo Também fez aniversário O filho do Toninho Da banca de jornal Da Vila Barros Filho da minha prima Rosângela Também fez aniversário Ontem também Fez aniversário Renan Oliveira Meu sobrinho E o corretor De imóveis De Guarulhos O Hermeson Galício E hoje Quem fez aniversário E quem faz aniversário No dia de hoje É o Toninho Cabeleireiro Aí do Micael Parabéns Toninho Parabéns A Maria Azélia Mendes Querida É uma querida E mãe da Gisele Mendes Do Fábio E também Da Gislene Mendes Minhas queridas Aí O Wagner Cabeleireiro Também fez aniversário A Cláudia Aparecida Da Silva O João Dárcio João Dárcio Secretário De Segurança Pública Da nossa cidade Também fez aniversário Bom Vamos lá Na Associação dos Servidores Da cidade de Guarulhos Está acontecendo Nesse momento É o Congresso Técnico Entre os dirigentes Dos clubes Participantes Da 4ª Copa De Veteranos Guimar Guarulhos 2019 O evento Esportivo Vai para a sua 4ª edição E terá Início Dia 19 de janeiro De 2019 No sábado E a participação Dos clubes Da Várzea Da Cidade 24 clubes Entre 40 e 50 anos Alguns jogos Serão transmitidos Pela C9 TV Web Tá bom? Gente Estou muito feliz Quero agradecer A todos vocês pelo carinho Mandar abraços Para toda a galera Que está nos assistindo Nesse momento Sei que tem uma galera Que está acompanhando O programa Há um bom tempo Avisar vocês Que nós